Aqui junto com o nosso presidente, este exemplo aqui vocês podem ter certeza que vai ser o exemplo do Brasil, vai ser o exemplo para o Brasil. E o nosso desejo é que, quem sabe lá, né, Raspa Mutacha ali, né, o Maio Luvi possa daqui uns anos estar recebendo esta homenagem. Ele é que, não posso dar seu acidente, então para nós é emocionante a família Embaer entregando para a família do seu anísio esta placa de serviços prestados a Denise, serviços prestados a Mato Grosso e os alimentos que estão produzindo para a população. Então eu fico muito grato, agradeço ao Roberto por ter nos dado a oportunidade de termos vindo aqui fazer este belo trabalho, um só com esta família, com aquelas que foram homenageadas e com vocês todos. E quem sabe lá, essa energia aqui possa contaminar a todos e nós possamos fazer, no município de Mísio, que tem muita terra boa, pena que na mão de poucos e grande terra na mão de, né, um, dois, um monte, né, já pensou isso aqui, se fosse tudo agricultura familiar, o quanto que esse município seria desenvolvido.